Boa noite, amigos e telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre de forma inédita aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas reapresentações aos sábados às 21 horas. E você pode nos assistir também em todo o planeta Terra pela internet. Basta acessar santaportal.com.br barra tv. O nosso assunto de hoje, planejamento reencarnatório sob a ótica do espiritismo. A minha convidada, a minha querida, a minha amiga de coração portuguesa da cidade de Espinho, uma cidade muito linda que eu fui conhecer. Fui conhecer inclusive o restaurante que ela me indicou lá, que é a Eulália Bueno. Sempre muito bem-vinda ao Fronteiras da Ciência, que a gente tem o maior carinho por você, Eulália. Obrigado mesmo, viu? Mais uma vez aqui com a gente. Eu vou fazer o seguinte, vou dar três recadinhos antes de começar a conversar com a Eulália. Rapidinho, preste atenção. O primeiro é do aparelho que tem feito muito sucesso, que faz um diagnóstico total do corpo humano. É uma coisa incrível, maravilhoso. Eu conheci isso aí, né? Então, que é muito bom mesmo. Você está vendo o videozinho aí na sua telinha, que é do terapeuta Sidney e também da Cássia Santana. E agora, no mês de maio, os terapeutas Sidney e Cássia Santana estarão promovendo uma campanha especial com 40% de desconto para pessoas a partir de 60 anos que queiram realizar a análise bioenergética quântica e conhecer o estado energético de seus sistemas endócrinos, digestivo, locomotor, emocional e estresse. É completo. É um equipamento que, através da leitura dos dez dedos da mão, faz tudo o que você tem ou propensão a ter. Agende o seu horário ou deixe o seu recado no WhatsApp. Está aí na sua telinha. Vou falar. É o 99620-0909. E também o agendamento pode ser feito pelo site www.holisticaterapia.com.br. E se você não conseguiu anotar, acesse o site do Fronteiras que está lá. Tá bom? O segundo recadinho vem da Sei Tchonoie. Nós vamos ver as imagens também. Que é do Ciclo de Estudos da Prosperidade de Santos, que está sendo um verdadeiro sucesso neste ano. Você já refletiu como conseguir a felicidade plena em todos os aspectos de sua vida? Você terá esta oportunidade imperdível participando do Ciclo de Estudos da Prosperidade de Santos, promovido pela Associação Prosperidade do Brasil. O Ciclo é orientado por diretores da Sei Tchonoie e que são preletores preparados e profissionais bem-sucedidos, passando exatamente as suas experiências de sucesso e as formas como aplicaram essa doutrina e como obtiveram a prosperidade em suas vidas. Ele é realizado no Parque Balneário Hotel com todo o conforto, infraestrutura, apostila, livraria, welcome coffee e almoço no próprio restaurante do hotel. Tome a decisão e ingresse você também na turma de 2018. É apenas um encontro por mês, um. E o próximo vai ser no dia 27 de maio, domingo, começando às 8h30 da manhã. Está aí os dias, está vendo? Então o próximo é 27 de maio. Não perca se você está buscando a prosperidade. Mais informações? Vamos para o telefone. Esse aí, ó. 99-146-9702 com a Sueli. Por e-mail pode ser prosperidadesantos.com ou pelo Facebook, Ciclo de Estudos da Prosperidade Santos. E o terceiro e último recadinho vem do Instituto de Terapia Orto Molecular Albert Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvise e também pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o emocional e o metabolismo se fortaleçam de forma totalmente natural, sem efeitos colaterais. O Albert Santini Filho, que tem a Clínica em São Paulo, atende duas vezes por semana em Santos. Ele que tem especializações no Brasil, China, França, Bélgica, né? É só agendar nesse telefone que vai aparecer na sua telinha, 3285-6993. Mais informação no site, informações no site santiniortomolecular.com.br. E o atendimento aqui em Santos é na rua José Cabaleiro, número 15, que é o espaço do Smart Center, ok? Olá, Lélia, obrigado mais uma vez pela sua presença no Fronteiras. Você já esteve aqui há bastante tempo, muitos anos já que você é a nossa amiga do Fronteiras. Com certeza, amiga e irmã, sou eu que agradeço por poder participar desse trabalho maravilhoso que você faz através da televisão e que tem levado conhecimento e paz para tanta gente. Obrigado, mas a maravilha estão os convidados, bem escolhidos, né? Vamos, deixa eu começar já mostrando o seu último livro, é o nono livro da Eulália Bueno, né? Esse aqui é Amoura, um romance espírita, porém é uma história tida como verdadeira, onde ela vai contar melhor aqui para você, meu telespectador, antes da gente entrar na nossa temática de hoje, né? Como foi que você concebeu esse livro, Eulália? Esse livro é uma sugestão de um espírito que direciona muito a minha mediunidade em relação aos romances. Ele não é psicografia, eu tenho uma característica na minha mediunidade que é o desdobramento. Então, eu costumo ser levada pelo espírito Tereza a alguns lugares. Durante o sono ou quando eu estou em tarefas mediúnicas, naquele momento pós-comunicação, que a gente fica guardado ali no silêncio, na meditação, então acaba que nós damos facilidade. E aí eu mergulho nas cenas como se fosse, eu já não digo nem que é 3D, né? Porque 3D você não sente cheiro, você não sente gosto. Você tem percepções nos demais sentidos. Exatamente. Estivesse ali mergulhada no ambiente, embora não possa interferir. Então, para nós é uma situação difícil, porque cada vez que eu escrevo um livro desse, chega mais ou menos no meio do livro, dá uma parada à história. E por mais que eu tente, eu não consigo. E aí ficou aquela dúvida, eu perguntei, então ela me explicou que a gente vai se encharcando e que eu não volto no tempo. Na realidade, nós vamos ao lugar onde aconteceu e ela nos propicia uma leitura da ambiência fluídica, do éter, como a gente fala. Então, as cenas se reavivam. Não é a minha história, mas é a história de dois espíritos que ela vem acompanhando há muito tempo e que também não é o primeiro encontro deles aí. Então, é quando os mouros invadem a Espanha e se posicionam em Toledo, no Alcázar de Toledo. Os mouros invadiram a Espanha e Portugal também, né? Sim, a Península Ibérica. Sim, Ibérica toda. Começaram pela Espanha. Então, o primeiro momento em que eles ficam em Toledo, e ele é um general mouro e ela é uma cristã. Então, eles se apaixonam e é interessante que tem tudo a ver com o tema de hoje. Que época, mais ou menos? Século VIII. Século VIII. No século VIII, que foi a primeira invasão moura à Península Ibérica. Tá. Então, é toda uma saga de amor, de ódio, de revolta. E é interessante que encaixa no tema de hoje. Isso que eu ia te perguntar. Encaixa. Se na história entra, então, o planejamento reencarnatório, uma vez que eles se encontram em outra oportunidade. E assim, sim, eles vão se encontrar, porque esse é o primeiro de uma trilogia. Então, depois vai vir o segundo, que eu ainda não tenho nome, a gente já está escrevendo. É passado na Guerra da Secessão Americana, em que, obviamente, eles estão em posições contrárias. E se eles sempre, coitados, sempre se encontram durante confusões? Pois é, a gente, a primeira ideia é pensar dessa forma. Mas quando a gente vai para o planejamento reencarnatório, tudo que é espiritualidade, em cima dos aprendizados e das necessidades de aprimoramento, cria de estrutura que a gente não sabe. É como ir num programa. Você assiste o programa. E parece tão fácil agora nós estarmos aqui sentados. Parece fácil. Batendo papo, né? Mas quanto você trabalhou... Eu estou de convidada. Agora, você tem uma equipe. Quanto você e essa equipe trabalharam para que tudo dê certo? Porém, se a gente não se encaminha bem dentro da programação, acaba que tudo dá errado por conta, às vezes, de uma escolha, de um caminho tomado à parte. São muitas decisões que são tomadas para isso, né? Muitas decisões. Olália, para quem não sabe, para o leigo, que não tem conhecimento dentro do âmbito do espiritismo, né? Então, a pessoa leiga, o que é um planejamento reencarnatório? Vamos começar daí, para que quem está nos vendo possa entender. Sim, eu costumo, quando a pessoa diz assim, ah, eu não acredito nisso, ou eu não acho que isso seja o caminho, então eu costumo responder com uma pergunta, e como você acha que é? Então, partindo do princípio, que você não tenha nenhuma religião, que você pense como você foi criado, e quais foram os patamares pelos quais você passou, para chegar nesse momento, e você estar vivenciando essa vida. E pensar assim, que tem pessoas que aparentemente nascem sem nenhuma oportunidade, nascem pobres, às vezes abrigados em doenças terríveis, com deficiências que parecem que não vão levá-los a lugar nenhum, ou aqueles que nascem aparentemente também com todas as oportunidades, que parecem que não precisam trabalhar. Então, que explicação você tem para isso? Qual é a finalidade da vida? Porque, ainda mais agora, que nós vivemos na era da lógica, da informática, da inteligência, a gente vai buscar um porquê para tudo. Então, a primeira resposta que você tem que buscar é essa. E, a partir dessa, se não for a reencarnação, o que é que explicaria tamanhas diversidades, tantos problemas, para quem, novamente usa a palavra, aparentemente não faz mal a ninguém. Então, deixa eu te fazer uma pergunta diferente, Olália. Supondo que a pessoa acredita na reencarnação, o que vem a ser o planejamento reencarnatório? Nós somos energia, então, tudo ao nosso redor é impressionável. A energia, ela recebe a impressão de tudo ao seu redor. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo o que eu falo, cria uma marca no meu campo, que a gente chama psicosfera, aura, e também no meu campo espiritual. Então, eu tenho um corpo intermediário, que consegue absorver toda essa carga de informações, e, quando eu desencarno, eu deixo o invólucro físico e esse corpo segue com o meu espírito. Nesse momento de aprendizado entre reencarnações, eu posso melhorar a minha condição de energia, porque é esse corpo que vai modelar o meu futuro corpo biológico. E, para que ele modele, tem que haver todo um ajustamento de acordo com o que eu aprendi, com o que eu fiz de bem, com o que eu fiz de mal, para que esse corpo esteja preparado para se ligar, através do processo da gestação, célula a célula, ao meu corpo material. E o que cria esse campo de energia, esses plugues, é exatamente aquilo que eu sou. É a matéria que eu adquiri em todas as minhas experiências. Então, há, nos livros de André Luiz, eu peço para as pessoas se reportarem ao Missionários da Luz, no capítulo 12, preparando experiências, e a narrativa do André Luiz é fantástica, porque ele vai visitar o departamento, onde engenheiros genéticos, siderais, eles ajustam todo esse campo molecular. Por que ajustam? Não é copiar e colar? Não tem o Ctrl-C, Ctrl-V lá? Não tem isso? Pois é, mas se fosse copiar e colar, imagine a carga de experiências negativas que nós temos, seria paralisante. Então, aí entra a grande misericórdia de Deus, que ajusta esses campos de energia, para que ela não drene totalmente, que aquelas marcas terríveis sejam atenuadas, para que eu possa suportar essa carga nos meus ombros, e que tudo ao meu redor seja milimetricamente planejado, entre parentes, filiação. É isso que eu ia te perguntar. Você está falando muito do aspecto biológico da coisa. Mas a escolha de família, por exemplo, também faz parte do planejamento. Sim, essencial para ele. Então, dizer que eu estou na família errada não dá. Outra vez, os livros de André Luiz, O Ação e Reação, no capítulo 9, tem a história do Silas. Então, ele conta que ele veio numa família muito bem, social, economicamente, ele não aproveitou essa reencarnação, e o interesse pela herança com a morte da mãe, fez com que ele arquitetasse uma briga entre o pai e a madrasta, que era jovem, para desmanchar esse enlace, a fim de que ele herdasse tudo sozinho. Só que ele não pensou, mas o que ele fez, levou à morte dos dois. Então, ele retorna para o mundo espiritual com essa carga de responsabilidade. E ele é encontrado pelo André Luiz, já depois de muito tempo, que ele espiou essa energia no umbral, depois que ele foi para a mansão da paz, onde ele fez todo o reprocessamento, onde todo esse planejamento foi feito, a que fora mãe e pai, aceitaram a mãe já um espírito de uma envergadura maior, o pai compreendeu que o erro dele foi pelo próprio exemplo que ele deu, aceitou voltar pai, e a madrasta teria que voltar irmã, para que ele tivesse a oportunidade de resgatar numa nova vida todas as armadilhas que ele criou. Que ele criou. Mas muitas das oportunidades que são dadas novamente para um reparo de uma existência anterior, ela não se cumpre, né? Não. Muitas vezes não, né? Não, porque nós não sabemos os bastidores. Mas então, é aí que vem a pergunta, vou fazer a pergunta do advogado de hábito, você já sabe qual é a pergunta, né? Então, por que você não vem com lembrança exatamente e fala, olha, eu errei, eu preciso melhorar, porque a culpa é minha, eu estou aqui para recuperar, e talvez aí eu pudesse ser melhor uma vez. Por que a gente vem sem a lembrança, então? Na realidade, a gente acha que vem sem a lembrança. Essa lembrança está impressa no nosso campo celular, emocional e familiar. Tudo isso vem para nos recordar aquele propósito maior que nos direcionou para esta reencarnação. Veja só, no caso do Silas, só para fazer o gancho, ele for a médico, mas não exerceram. E depois, com tanta culpa, ele acabou enganando o medicamento e tomou um veneno e se matou. Então, olha a carga que ele levou. E aí, ele ia voltar com a madrasta como irmã, ela viria abrigada em N deficiências, porque ela estava inserida na lei de causa e efeito, também com erros graves, e ela teria que aceitar essa reencarnação, e ele voltaria médico novamente, mas sem condições econômicas, para se devotar a cuidar dela. Aí, o que te parece um desvio, na realidade, é um medo natural da criatura. Porque, já pensou alguém chegar para você e falar, já, Dira, olha, eu sou Elália, olha, eu fui na vida passada, aquela pessoa assim, assim, fui responsável pela tua morte, mas olha, eu estou melhor. E eu queria que você me desse a chance de vir tua irmã, vou cuidar de você, porque, aliás, você vai vir limitada, eu vou cuidar de você, você aceitaria? E o medo de que eu voltasse a arquitetar a tua morte? Então, há um grande planejamento, mas nós fazemos parte desse planejamento. Não pode se abrir o campo das lembranças, porque nós temos outros enlaces, outras pendências, às vezes muito mais graves, mas que agora nós não estamos preparados. Atrapalharia até esse entrelaçamento. Totalmente. Então, a gente vem com um bloqueio parcial. Agora, aquilo que nós precisamos lembrar, lembramos. Veja as tuas antipatias, as tuas simpatias, as tuas preferências, as tuas quedas para fazer alguma coisa, a facilidade para algumas coisas, a dificuldade para outras. Isso justifica, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, não vou com a cara daquela pessoa, e ela nunca me fez nada. É muito comum ouvir isso, não é? Nossa. É muito comum, não é? Muito mais comum do que dizer, ah, eu acho que aquela pessoa é um anjo. É verdade. Não é? Exatamente, porque nós estamos inseridos na lei de causa e efeito como devedores, mas não viemos para pagar. Nós viemos no seio de toda aquela programação para nos reeducarmos. Então, existem os freios, dentro da família existem os teus freios. Existem os que te impulsionam, os que te otimizam, os que te sabotam. Então, cada personalidade está colocada, encaixada de forma a interagir com o teu campo energético, te impedindo ou te favorecendo em algumas situações. Valéria, você citou agora há pouco que o Silas aí se suicidou, cometeu um suicídio, tomou veneno, não é? Que você falou. Sem querer, né? Oi? Sem querer. Sem querer. E nós estamos tendo hoje um número muito grande de suicídios que está chamando a atenção de muita gente, do governo, não é? Está mais ou menos no campo da surdina, mas isso é fato, principalmente em jovens. O suicídio é talvez o karma mais pesado que a pessoa pode levar? Olha, nós não podemos generalizar. É, porque muitos dos suicídios hoje, deixa eu só complementar, já te dou a palavra. Grande parte do suicídio, principalmente os jovens, vem ocorrendo por uma depressão profunda. É uma depressão profunda que a pessoa entra em um desespero total e comete esse ato, né? Aí, nesse caso, será que seria uma coisa tão pesada, um karma tão pesado? Porque... Esse é o nosso julgamento uniformizado, né, Jardim? Veja, você caminhou para essa pergunta? Nós estamos chegando de Santa Catarina, nós fazemos parte de um grupo espírita. Nós, Dani, eu não fui. Eu não fui, você não me chamou. Você não me chamou, eu não fui. Nós somos, nós é porque é um grupo. Então, sou eu, a Ivana de Goiás, a Carmen Silveira do Rio de Janeiro, o Hélio Ribeiro do Rio de Janeiro. A sua equipe, né? É, e o Felipe, que é do Amapá e que criou um projeto semi-amar no estado do Amapá. Ele é vice-presidente da federação exatamente para essa finalidade. Nós fizemos trabalho em shoppings, veja só, dias inteiros de palestras em shoppings de Criciúma, em algumas cidades ali, exatamente por conta desse fato que entre os 14 e os 29 anos aumentou quase 34%. Nossa, isso só no Brasil? Não, é a nível mundial, né, mas é assustador o que está acontecendo no Brasil, né, em algumas zonas preferenciais, o sul está muito forte, Santa Catarina, Paraíba. Então, assim, é muito grande. E a causa? Então, as causas são diversas, mas eu creio que hoje a causa maior é que nós estamos dando muito ênfase para as competências, as metas, os valores materiais, e a pessoa, se por algum motivo que faz parte desse planejamento, faz parte desse planejamento, ela não consegue atingir, ela se frustra. E a gente vai continuar conversando conforme você pergunta. Conforme está certo, então. Eulália, eu tenho que fazer um recadinho agora, a gente volta a conversar, o papo está muito bom, e temos muito ainda para discutir sobre o planejamento reencarnatório. Comunicadinho vem do Manaloa Bem Estarim sobre a psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho. Permita-se olhar com ternura para o seu maior instrumento de trabalho, claro, o seu corpo, né? A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para você se livrar de cansaço, irritação, insatisfação, aliviando dores de vários lugares, cabeça, peso nas pernas, desconforto nos pés, além de liberar costas e pescoço. Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. Como o corpo sustenta a emoção, ele vai lhe agradecer, respondendo com rapidez as solicitações que você lhe fizer. Experimente a psicoterapia biodinâmica, que é uma espécie de massagem com chacra, com tudo que tem direito. É extraordinário o que a Dulce Lee faz. Quem vai uma vez fazer uma psicoterapia biodinâmica fica freguês, porque você fica renovado. É só ligar no 3222-2278, que é o telefone do Manaloa. Tem o site também que está aí, manaloa.com.br e o endereço é Rua Goiás 144 em Santos. A gente volta rapidinho com o Planejamento Reencarnatório com a minha convidada, Eulália Bueno. Planejamento Reencarnatório sob a ótica espírita com a minha convidada, escritora, cardecista Eulália Bueno. Eulália Brandão Bueno. Ela que é uma amiga muito querida aqui, tem um vasto conhecimento e viaja por todo o planeta Terra. O Brasil nem se fala. É difícil conseguir aqui uma entrevista com a Eulália. Está cada vez mais difícil porque ela dificilmente se encontra ali em Santos. Ela está sempre em algum lugar com uma turma, dando palestra, seminária, congresso, enfim. Hoje a Eulália é do mundo. Então, consegui essa semana trazê-la aí para o Fronteiras da Ciência. Eu vi. Bom, esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico, escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais variados quadros que assolam a sociedade contemporânea. em especial ansiedade, transtornos obsessivos, melancolia, tristeza, pânico, depressão, fobias, vícios, tais como alcoolismo, tabagismo, problemas com obesidade e por aí vai. Dentre as técnicas mais utilizadas estão a apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só você ligar no 3289 1230, deixa a recada na secretária que ele te retorna, ou se preferir o WhatsApp, que é o 991160195. Está aí na telinha, se perdeu a informação, depois acessa o nosso site do Fronteiras da Ciência, tá bom? Olália, vamos continuar o nosso bate-papo, né? As histórias se entrelaçam, como você falou, né? Muitas vezes a gente está vivenciando com novos espíritos também, evidentemente, acho que não só os antigos, mas creio que o familiar já são reencontros, né? Sim, o próprio livro dos espíritos fala da proximidade familiar que pode ter dois pontos em especial. As famílias bênçãos, que na maior parte são famílias de espíritos já amigos, e que vem inserindo alguns espíritos problemas para tentarem, nessa harmonia, impulsionar a evolução. Normalmente, recebe espíritos difíceis. E aquela família sacrifício, família aprovação, em que os espíritos são antagônicos, mas sempre vem um fiel da balança, tentando estabelecer a harmonia. Exatamente. Dá para perceber que a maioria das famílias são famílias provação, mas a espiritualidade tem inserido valores impressionantes, veja a diversidade das religiões, das terapias, Então, tudo isso mostra a interferência do mundo espiritual, tentando nos chamar à responsabilidade e à colaboração. Deixarmos o âmbito da competição, porque na competição tem que existir um que vença, e para isso tem que derrotar alguém. E essa não é a finalidade. O mundo do futuro vai ser um mundo de colaboração, não de competição. E a competição é por si só algo que capacita ou incapacita. E é um dos maiores fatores que está levando as pessoas ao suicídio, que era mais ou menos o que a gente estava falando. Porque nós não podemos dizer que houve um planejamento para a pessoa se suicidar. Porém, nós estamos nos desvinculando dos valores espirituais, estamos mergulhando somente na parte material, nos capacitando para tudo, em nenhum momento a gente para, seja no que for, um ser maior, no grande arquiteto do universo, em Deus, não importa, todos os meios que nos reconectem ao Wi-Fi divino, para que nós nos demos conta que não é porque eu... O escritor é legal falar com o escritor, o Wi-Fi divino. Ah, mas eu acho que o universo, Deus é um gerador de sinal sem obstáculo. Não tem aquele sinal aqui tem, aqui não tem. E a glândula pineal é a antena captadora do Wi-Fi. Sim, a glândula pineal, com certeza. Mas, em relação a Deus, a ciência está provando que nós temos no neocórtex cerebral um ponto a que a Adana Zohar, o Michael Persinger, agora, Andrew Nielberg, que está fazendo um trabalho fantástico junto com o Júlio Preto Pérez, de comprovar em neuroimagem o transe mediúnico. E aí, eles descobriram um ponto que cria um metabolismo que organiza o cérebro, veja, organiza, pensa nos neurotransmissores, as centenas, eles assim, orquestradinhos, através desse metabolismo, num ponto que quando a gente vai para as ciências esotéricas, condiz com o terceiro olho, que é o chakras frontal, e ali há um metabolismo, inclusive, que supera o metabolismo de um tumor nas pessoas que têm religiosidade. Você sabe que o tumor é faminto, então, nada supera o metabolismo dele. E aí, eles se questionaram, então, a Dana Zohar foi, que é uma física de Oxford, que colaborou e criou aquela inteligência espiritual, ela diz que o homem, ela fala como cientista, que o homem já evoluiu tanto, que ele já conseguiu materializar no seu campo cerebral um ponto de conexão com o eterno, com o poderoso, com Deus. Então, que Deus já aciona essa resposta biologicamente. É a ciência que está falando. Isso tem a ver também com o olho que tudo vê? É o que eu te falo, é questão de nomenclatura. Porque o símbolo é muito parecido com o ponto do cérebro, né? Exatamente, exatamente. É a resposta orgânica à conexão com Deus. Então, quando eu me conecto a uma rede, eu recebo o sinal dessa rede, com a excelência ou a deficiência da rede a que eu me atrelei. Só que eu estou me atrelando a redes muito infelizes. Lembrando assim, os espíritos infelizes, eu não gosto de dizer espíritos obsessores, maus, porque todos que investem no mal é por ignorância. Então, eles são infelizes por eles mesmos. Eles estão achando uma conexão fantástica, porque eles são muito apegados aos valores lineares, a poder, a vícios, a todo tipo de dependência. E eles são invasores do teu íntimo. Você não os convida. O teu convite é através da tua proposta de pensamento, de atitude. Já os espíritos benfeitores, eles sugerem, inspiram, jogam no teu campo de percepção. você pega se quiser. Eles não te constrangem. Elana, esse ponto é muito interessante. Existe alguma maneira de você aperfeiçoar a sua sensibilidade ou a sua susceptibilidade para você captar melhor essa informação dos benfeitores? como está no livro dos espíritos, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O Sócrates, não foi? Sim. Então, porque, aliás, ele não criou a frase, né? Ele viu a frase no oráculo de Delfos, mas assim, se eu me conheço, eu presto atenção em mim, eu começo a perceber que eu estou potencializado, que eu fugi da minha regra de ação em algumas circunstâncias da vida. Se assim nós fizéssemos, não chegaríamos ao suicídio. Então, a gente não se conhece, a gente está para fora, a gente está olhando o outro, tomando conta da vida do outro, observando se o outro ultrapassa a gente. Mas, enquanto isso, tá, tudo bem, o outro está lá na frente, eu estou aqui, mas o que eu estou fazendo aqui? Então, mas como desconectar disso tudo para que você tenha calma o suficiente para ter essa percepção? O que fazer? É oração, meditação? Ah, se fosse isso, estava bom. Não é desconectar, é diminuir o sinal, deixar que o outro sinal da espiritualidade também adentre. Então, assim, eu não posso é colocar um ênfase total, porque o que nós estamos fazendo é isso, no que é material, no que é imediato. está mais ligado à forma de pensamento. A fonte de tudo é o pensamento. A fonte de tudo se origina no pensamento. Então, orar e vigiar. Tomar conta do que eu penso. Por que eu penso? Então, numa dos trechos da pergunta 919 do livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que nós deveríamos nos impor uma análise das nossas atitudes e pensamentos diários para ver, vasculhar aquilo que não condiz comigo. por que isso? Porque às vezes eu exalo um pensamento, mas a partir daquele pensamento eu não tomo conta das minhas atitudes. E aquele pensamento é potencializado por espíritos infelizes que me empurram a fazer muito mais do que eu planejei. É quando, por exemplo, eu começo uma discussão em casa por uma caneca que está fora do lugar. Mas dali a pouco já nem lembro da caneca. Eu já estou querendo me separar, botando o filho para fora. Aí você para na lógica, vamos no misticismo, na lógica. Tem uma lógica o rumo dessa conversa? Ela começou numa caneca. Então, opa, gente, vamos parar. Porque assim, a gente tem que refletir que a caneca não pode levar à expulsão de um filho, à separação. O que aconteceu? Onde foi que eu perdi essa medida? Tem um livro que foi aquele Não faça a tempestade em copo d'água. Olha, antigo, que já nos alerta para isso. Então, tomar cuidado para avaliar a potência das nossas reações. Porque na maioria das vezes, e é muito triste, Jardim, muito triste, eu tenho quase 40 anos de experiência em reunião mediúnica. E a maioria dos espíritos, principalmente jovens, eles não se percebem caminhando para o suicídio. Eles se percebem refutando o sofrimento. Porque quem é que não quer fugir do sofrimento? Agora, se você não tem uma explicação para o sofrimento, ele não tem um objetivo, para que você vai passar por ele? Se você pode acabar com ele, para que vai suportar? E o que te faz suportar? Compreender que há um objetivo maior, que aquilo é uma transição. Então, nós vemos relatos de jovens que dizem assim, eu só me vi caindo quando meu tênis bateu no parapeito da varanda. Aquela corrida até se jogar, ele estava sob a ação da potencialidade dos espíritos. Então, por que isso? Por que Deus não interferiu? Porque eu não me habituei a parar para refletir. Você acha que qualquer problema você tem solução, então, através da sua forma de agir de pensar, Eulália? Sim. Com base nisso que você está falando, se você me permite, creio que sim, porque você nunca escondeu isso, você venceu um câncer. Você hoje está mais jovem, mais jovial do que era antes, por incrível que pareça. Eu não sei o que acontece, o espiritismo faz as pessoas ficarem cada vez mais jovens. Eu falo isso para você e para a Sueli também, quando eu venho aqui. A Sueli está linda. está cada vez mais jovem. Então, Eulália, você venceu um câncer, você foi uma vencedora e você sempre foi muito positiva em relação à vida a tudo, mesmo, eu te conheço antes do câncer, durante o processo que você passou de tratamento e você sempre foi igual no seu comportamento e continua sendo igual e foi uma vencedora. Você acha que isso tem a sua forma de pensar que, obviamente, é o que você está falando agora e é o correto, foi o que te levou a essa vitória? Eu não tenho dúvida. A certeza de que há um objetivo muito maior para a vida do que aqueles objetivos que a gente coloca. Ah, eu vou me formar, daí eu vou trabalhar nisso, daí eu quero comprar uma casa. Isso são coisas muito pequenas. A gente só pensar nisso, existem coisas que não vale a pena viver. Aí você desiste. E aí você sempre foi extremamente positiva e acreditou. É porque eu tenho a lógica do raciocínio que é o caminho da doutrina, ciência, filosofia e religião. Então ela é bem compreendida, não é eu sento tomar passe, não, ela é bem compreendida, ela te traz a lógica da tua trajetória. A resposta está em você, na própria pessoa, em cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo. E a gente não tem como se conhecer se a gente não conhece a nossa origem que é Deus. E a frase de Jesus, orar e vigiar é o segredo de tudo, né? Pois é. Tem muita gente orando, mas não vigia. Não vigiando, não adianta nada, né? Então aí convica. Só vigiando a vida do vizinho. Exatamente isso. Entendeu errado, é para vigiar a sua, não a vida do vizinho. Como diz o Rossano, tem muita gente se especializando em biógrafo da vida alheia. É, em biógrafo da vida alheia. Não vai fazer autobiografia, vai fazer a biografia do vizinho. Exatamente. Tá certo. Olha, eu vou fazer aqui três convites a você, amigo telespectador da Agenda do Fronteiras, para você participar. E o primeiro vem de um grande amigo meu, que é o terapeuta integrativo, corpomente, Daryl Champlin. Eu tenho longos papos com o Daryl, exatamente do que a Olália está falando aqui. E a gente percebe que esse é o segredo de viver bem, de você estar sempre bem. Bom, o Daryl oferece a EFT, que é uma terapia de liberdade emocional, uma forma de acupuntura psicológica que utiliza o sistema de meridianos chinês para tratar a tensão psicológica e dor fisiológica também. A técnica equilibra a energia do corpo por meio de um procedimento de leves toques em pontos específicos na face e corpo, enquanto repete-se afirmações que reprogramam o cérebro e liberam a energia retida que causa o desconforto físico e emocional e neutralizam conflitos psicológicos, permitindo ao corpo retomar suas habilidades curativas naturais. A EFT segura, fácil de aplicar e ótima alternativa à psicoterapia convencional, pois alcança resultados rápidos e traz alívio permanente. Mais informações em www.suasaudeintegral.com.br e agendamento puder também pode ser feito pelo WhatsApp 99741-6022. O segundo recadinho vem da RepScience que comunica o livro recém-lançado A Verdade sobre o Mundo Espiritual é um guia para uma vida feliz. Bom livro para você para dar de presente também. Esse livro é do Mestre Ryo Okawa mas está todinho traduzido em português e à venda no Templo da RepScience de Santos. Os dias de atendimento são de sexta e sábado, tá bom? Sexta-feira e sábado são os dias de atendimento. O local é no... Essa é a capa do livro, tá bom? O local é no Templo de Santos que é na Rua Júlio Conceição 94 Fone 3219-4600 WhatsApp 99158-4589 E o último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz com atendimento com a mesa radiônica que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiescesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. E como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada presencial ou também online agora. Pode ser online. Basta ligar no 991729798 vou falar de novo 991729798 deixa seu nome telefônica ele ligará de volta ou o endereço o local do consultório é na rua Delfino Stoucler de Lima 81 Autos Marapé. Se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras Rodapé não tem importância é só acessar o nosso site fronteirasdaciência.com.br e depois clique em agenda da semana todas as informações estão então neste campo agenda da semana voltamos já com a Eulália Brandão Quando o papo é dom o bom passa rapidinho já estamos em nosso terceiro e último bloco hoje conversando com a minha amiga Eulália Bueno sobre o tema planejamento reencarnatório sob a ótica do espiritismo e esse bloco é oferecimento da loja Merlin que com a maior variedade de incensos e também de pedras naturais enroladas da Baixada Santista te convida para ir lá você conhecer a loja tem uma enorme diversidade de tarôs nacionais importados grande variedade de roupas e acessórios para ciganos e também para umbanda os melhores livros do ramo esotérico e religioso enfim tem muitos artigos ligados a essa área com o melhor preço da Baixada Santista pode ter certeza disso vai lá fala com o André ou com uma das vendedoras fala que viu no Fronteiras da Ciência pede um descontinho lá que você vai conseguir então loja Merlin fica na rua Pereira Barreto número 12 no Gonzaga ok? rua Pereira Barreto número 12 loja Merlin vamos continuar nosso papo Eulália Eulália eu tinha perguntado para você depois nosso papo flui de uma forma tão natural e as coisas vão acontecendo e eu queria voltar para o tema do suicídio já que é uma coisa preocupante eu havia lhe perguntado se é um dos pesos maiores kármicos o suicídio ou dependia de casos como o desespero de muitas pessoas hoje através de processos depressivos que está levando a esse ponto eu não vejo nos estudos não vejo a afirmação de que é o karma mais pesado eu me atrevo a dizer que hoje o karma mais pesado é a corrupção porque a pessoa planeja e muitas vezes o suicídio não é planejado é uma conjugação de fatores é uma falta de carinho nós uns com os outros eu aprender a olhar o outro a identificar uma postura veja por exemplo esse baleia azul que tem tantos passos as pessoas dizem assim mas isso é um absurdo esse contato nas redes sociais estão tirando nossos filhos de casa estão matando nossos jovens mas quantos passos são até chegar nesse ponto e nós não percebemos então eu acho que até a espiritualidade maior está chamando a atenção para que nós precisamos nos sentir uns aos outros nós estamos na superficialidade o suicídio poderia ser evitado em 90% das condições das situações que se apresentam você falou uma coisa e é verdade muitos suicídios se antecedem de uma profunda depressão é um primeiro sinal de abortamento da vida e nós não estamos nós estamos delegando as autoridades que façam programas para que isso seja minimizado mas o programa tem que começar dentro de casa eu me sentir membro daquela família eu interagir com aquela família eu não ser taxado de incompetente de lerdo de inútil você é um inútil você fica trancado no seu quarto o dia inteiro fazendo o que? então ficou trancado no quarto eu julgo que é uma coisa normal o que está acontecendo tem tanta coisa lá fora você só fica trancado no quarto eu poderia conversar com você insistir não como quem está sabendo de tudo sabe qual é a saída porque a gente nunca é dono da saída da vida do outro Jadir eu estive então eu estive num lugar agora pra mim impressionante na Paraíba com a doutora Adriana Melo lá em Campina Grande no IPESC que é um instituto de pesquisas sobre a microcefalia a doutora Adriana é que ela é ginecologista obstetra ela é que descobriu a ponte entre os ICA vírus e a microcefalia o trabalho é fantástico agora sentado esteja para saber que a Paraíba é o estado com maior índice de suicídio entre jovens então ela diz assim eu não quero nem pensar que essas crianças que estão vindo sejam suicidas e obviamente nem todos são nós enxergamos na microcefalia espíritos de uma conotação de entendimento maior que se abrigam num corpo para pelo nosso ponto de vista prisioneiros de uma deficiência eles conseguem te lançar um olhar e um sorriso que você se pergunta estou reclamando do que? então valia a pena eu posso até pedir para ela te mandar um filme do que eles fazem de fisioterapia parece uma gaiola baseada na NASA assim em a pessoa caminhar sem gravidade porque aquelas crianças a ciência diz muitas que não vão sobreviver mais do que semana que não vão falar que não vão respirar sozinhas que não vão andar e muitas estão andando presas aqueles cintos que retezam retreinam outras partes do cérebro né para que façam o trabalho da parte ausente e ela pedindo clamando ao Brasil que o número está crescendo que eles precisavam de pessoas para colaborar eles precisam de médicos voluntários para fazer cirurgias que eles têm umas deficiências nas pernas terríveis eles quem são? eles são fruto da nossa sociedade materialista eles são um caminho de Deus para nos fazer acreditar que não é possível existe algo muito além do nosso corpo físico como é que pode um espírito preso num corpo desses se sentir feliz e se ele se sente criança como é ele está sendo portador de um recado de esperança para a gente porque ele ainda não se contaminou com as situações do mundo ele não pensa em competição ele não pensa em ganhar dinheiro ele está carregado de lembranças isso é uma mensagem incrível mesmo é uma mensagem fantástica não tem como você não sentir e não chorar e aí olhar para o teu lar e dizer senhor faz meses que eu não dou uma atenção para o meu filho tal qual eu estou dando agora aqui para essa criança porque ela está me impressionando porque ela é deficiente mas o que é deficiência? será que deficiência não é muito mais falta de amor falta de gratidão a Deus será que se eu tivesse mais gratidão a Deus eu não daria mais valor a vida eu não construiria cada dia de uma forma diferente eu não seria mais feliz com menos eu não teria menos razões para desistir e mais para continuar você sabe que faz parte do contexto das filosofias orientais como ponto principal a gratidão a gratidão eu acho que a gratidão é o sentimento que nos conduz ao amor não tem como chegar ao amor sem passar pela gratidão obrigado senhor porque se eu não tenho uma mesa posta eu tenho um prato de sopa eu tenho um pão eu tenho um sorriso eu tenho um abraço eu creio e assim pelas experiências que eu te disse da mediúnica que aquelas pessoas que chegaram ao suicídio elas estavam invisíveis para nós então elas não encontravam mais lugar para viver no mundo elas não suportavam mais o sofrimento que existia nelas e que era causado por essa invisibilidade e eles foram projetados pela nossa rudeza pelo nosso egoísmo num mundo de sofrimento que não pode ser o pior karma eu acho que o pior karma é para quem fica de se questionar o que é que eu poderia ter feito e não fez nada Eulália deixa eu resgatar o nosso assunto do começo do programa quando a gente está falando do planejamento familiar esse planejamento ele é imposto ou é a escolha nossa eu quero renascer naquela família ou existe uma imposição como é que funciona isso existem as reencarnações compulsórias mas elas só acontecem quando o Memórias de um Suicida fala muito disso que é o livro da Ivone Pereira quando a permanência da pessoa no mundo espiritual é motivo para que ela se abrigue num complexo de culpa muito grande para que ela viva num estado de loucura permanente a ponto de inverter os campos de energia dela e caminhar para a condição de ovoide que a gente chama que é só só quando o corpo mental é mantido e a forma é diluída pela ação contrária da energia fora isso é um primor que a gente pode fazer uma comparação com os nossos filhos pequenininhos você impõe mais porque quer o bem porque ele não tem condição de escolha mas você vai colocando ensino experiência e devagarinho você vai soltando a vida na mão dele então quanto mais eu cresço em compreensão em livre-arbítrio mais eu tenho condição de participar desse planejamento no nosso é no nosso na nossa condição normal nós planejamos em conjunto em conjunto e pasme muito do que a gente pede nos é negado com amor porque eles sabem que a gente não tem força para suportar então a misericórdia é infinita eu tive meu tempo de escolha eu lancei a minha bola eu tive a oportunidade de não lançar mas a lei da física eu lanço e ela vai bater na parede e vai voltar e vai voltar e a gente causa efeito a gente está quase em cima da hora mais um ponto que eu acho importante de você explicar aqui para mim para os telespectadores é assim muitas vezes a gente questiona quando uma criança vem ao mundo e morre muito jovem acontece um fato e morre com um, dois, três, quatro anos de idade uma criança ela já veio projetada para isso para esse desencarne tão rápido olha existem muitas possibilidades a prova para o espírito mas uma das possibilidades já que nós estamos falando do suicídio é eu venho com um tanque de combustível abastecido para viver 60 anos eu vivo 40 e retorno só que aquele tanque de combustível ele não pode ser zerado mas ele é o elo que me impressiona o espírito do que está acontecendo na carne então eu vou para o túmulo eu assisto a decomposição eu sou subjugado eu vivo aprisionado aquela condição e aí a intercessão divina vem e aproveita aquele fluido me lança num outro corpo abençoado pelo esquecimento com os danos que causei ao meu perispírito para que esse fluido se esgote sem tanto sofrimento tem algum sinal maior de amor e misericórdia eu gostei do tanque de gasolina explicação tanque de fluido e tal deixa eu mostrar mais uma vez o livro o último livro o nono livro da Eulália Bueno Amoura foi um livro escrito através de desdobramentos um romance espírita a gente vai passar o contato e pedir para o Felipe focalizar mais uma vez Amoura esse livro pode ser comprado adquirido pelo site que a gente vai dar a Casa do Caminho a Casa do Caminho também tem lá no centro o Caminho do Cristo é o Caminho do Cristo é o Caminho do Cristo nós temos a biblioteca mas nós disponibilizamos a loja virtual para vender para qualquer lado do Brasil todos os cartões o pagseguro é esse site que está na telinha www.caminhodocristo.com não tem .br tá bom então é caminhodocristo.com nesse site a pessoa pode adquirir o livro já mandamos para Portugal ou para a terrinha já mandamos para a terrinha tá certo então vai esse e outros livros que eu sou coautora inclusive o desafio de viver que é da Federação de Goiás que tem o planejamento reencarnatório que eu escrevi e quem quiser saber um pouco mais também pode acessar o YouTube ou o Facebook ou o YouTube a gente lança as nossas palestras as palestras ou o Facebook Lar Espírita Caminho do Cristo só para o amigo telespectador ter ideia ela acabou de chegar de viagem e amanhã ela já está partindo para Goiás serão cinco dias em Goiás então vamos lá no YouTube ou no Facebook basta colocar lá Lar Espírita Caminho do Cristo não, não é caminho de luz é caminho do Cristo é caminho do Cristo viu então tira aí é caminho do Cristo caminho do Cristo então se for errado ele arruma lá e coloca de novo né e o seu e-mail é Eulália B de Brandão né só que é B Bueno Eulália tudo junto não tem ponto não tem underline não tem nada Eulália B Bueno arroba gmail.com vai sair na sua telinha quiser mandar uma pergunta para ela qualquer coisa está à disposição né entre uma palestra e outra ela vai lá no celular e responde não é isso Eulália? é mais ou menos isso é mais ou menos isso né com certeza mas nunca paramos estamos graças a Deus Eulália quando que a gente chega no fim das nossas reencarnações? Olha eu acho que depende como você entende reencarnação porque não tem só na terra então nós vamos dizer assim só na terra então vai Ah eu espero que o mais breve possível nós já estejamos construindo uma terra feita de amor que é a grande projeção da espiritualidade mas não se prenda a terra muita gente diz assim que adianta eu ser bom se está tudo ruim existem outros planetas habitados para onde você pode ganhar a condição de viver numa vida mais mais sutil mais em paz ok e assim a gente vai evoluindo com certeza sempre devagar e sempre Eulália mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua presença no Fronteiras da Ciência as portas não estão abertas elas estão escancaradas para você muito obrigada muito obrigada e é sempre um prazer enorme inarrável de tê-la aqui no Fronteiras da Ciência para mim também com todo o ensinamento que você sempre nos passa é aquela hora de entrevista que eu faço mais rápida uma das mais rápidas é com você obrigado mesmo e o tema da semana que vem é indulgência um tema bom indulgência na visão espírita também e o convidado é o professor José Antônio Evangelista é o tema então e o convidado da semana que vem e a gente vai mais uma vez muito grato a você grato a você de casa pela audiência fiquem com Deus paz saúde e prosperidade e a gente vai